Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com esse tema de peixes. E hoje, pessoal, vamos fazer a finalização desse tema. Já passei aqui nessa partezinha de baixo com a tinta preta. Venho aqui com o pituá. Ao chegar aqui, vamos fazer juntinhos também, para que vocês possam acompanhar. Aqui, utilizei o amarelo ouro, um pouquinho do siena natural, pessoal, e também o preto aqui. Vamos fazer depois alguns acabamentos aqui. E para esta mesa, pessoal, utilizei também, após aqui o preto, utilizei o jacarandá para dar um tonzinho meio amarronzado aqui também, pessoal. Então, agora vamos fazer juntos aqui. Vou iniciar, pessoal, com o amarelo ouro, um paninho aqui, olha. E venho passando aqui. Pessoal, eu inicialmente pensei em fazer um acabamento mais claro, porém não traria destaque à minha pintura. Então, eu optei por fazer um acabamento mais forte também. Então, eu vou utilizar aqui, olha, o pincel de número 10. Então, eu venho aqui, olha, só eu puxando essa partezinha aqui. E venho fazendo esse degradê aqui, olha. Começa forte, venho com a tinta aqui diretamente, para que tenha realmente um destaque maior. Então, inicialmente, a proposta seria um fundo mais claro também, porém não trouxe destaque à pintura. Então, eu optei por um fundo mais forte, para trazer mais destaque também, olha. Principalmente para os próximos elementos que vamos acrescentar aqui para os detalhes da nossa pintura. E olha, pessoal, venho aqui avançando, olha. Começa há pouco e vamos avançando, tá bom? Vamos lá. Olha, aqui eu avanço um pouquinho, porque vamos precisar voltar aqui com o pito A, pessoal, para que ele tenha aqui um espaçamento melhor aqui. Então, eu venho aqui, olha, essa mesa vem para cá e eu vou puxar aqui. Então, nesta parte eu venho com o pincel menor, pessoal, justamente só para fazer esses cantinhos e agora eu venho com o pito A, que vai deixar aqui, olha, ainda mais suave. Lembrando, pessoal, esse fundo vocês podem adaptar para outras pinturas também. E pode ver, pessoal, que olha como que já vai melhorando também. Esse degradê aqui. Mas se ficar manchadinho também não tem problema, pessoal, porque como é uma parede de fundo, vai ter mais destaque também. Agora, pessoal, vou utilizar aqui o siena natural, também da mesma forma. Passo aqui, olha, com o pito A. E passo só um pouquinho, pessoal. Só para manchar aqui um pouquinho, olha. O fundo dessa parede. Passei aqui, pessoal. Depois, havendo a necessidade, vamos voltar novamente. Então, vou pegar aqui um pincel de número 8, vou pegar um pincel menor. Vamos utilizar agora o preto. Venho aqui, olha, com o pincel de número 8, bem pouquinho, pessoal, na pontinha do pincel. Passo aqui, olha, e já venho misturando, pessoal. Vou fazer o mesmo aqui também, olha. Para esse lado, pessoal, vou colocar um pouquinho menos de preto, porque o destaque ficou para outra parede aqui. Essa parede recebe um pouco mais de iluminação também. Então, vou fazendo assim, limpo aqui, olha, em um paninho, pessoal. Vou realçar aqui só mais um pouquinho. Uma pintura bem grande, né, pessoal? Então, venho aqui, olha. Movimentos circulares aqui, olha, pessoal. E já aproveito aqui, olha, nessa partezinha da mesa e já puxo aqui também, olha. E aí Paul Saint Laurentiis. Inicialmente assim, esse fundo, pessoal. Podemos deixar aqui mais forte para trazer mais destaque aqui ainda. Vou lavar aqui o pincel, pessoal, e utilizar um pouco mais esse amarelo ouro para que ele fique mais forte aqui nesse fundo. Limpei o pincel, volto aqui com o amarelo ouro, pessoal, para que ele fique mais presente. Limpo o pincel aqui em um paninho e volto aqui, olha. E isso assim ficará. Com mais destaque, olha. Mais presença para esse amarelo ouro, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. E um pouquinho do siena, olha. Principalmente nessas áreas. Vamos lá. 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 Desta forma, pessoal, aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Volto aqui, pessoal, com um pouquinho de preto também. Com a sujeirinha do pincel, eu passo em outros cantinhos, havendo a necessidade. Então, desse lado, eu vou colocar aqui com um pouquinho de moderação também. E agora, vamos fazer essa partezinha aqui debaixo da mesa, pessoal. Aqui, depois, vamos recortar aqui, olha, para fazer os acabamentos. Então, vamos fazer aqui a mesa, pessoal. Eu vou utilizar aqui a cor jacarandá, pessoal, agora. Então, vamos utilizar aqui o jacarandá. Vou utilizar outro pincel, vou utilizar um pincel maior, pessoal. Vou utilizar aqui o de número 10. E venho aqui, olha, com o jacarandá. Depois, pessoal, que ele secar, ele vai ficar mais suave como o do lado aqui. E agora, vamos fazer o de número 10. 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 Vamos lá. Vai ficar suave, pessoal, esse jacarandá no fundo. Vai ficar suave, pessoal. Vai ficar suave, pessoal, esse jacarandá no fundo. E principalmente aqui, essas partezinhas, pessoal, olha. Só para dar mais destaque com o branco, caso tenha ultrapassado aqui demais com outra tonalidade, olha. Vai reforçar aqui esse detalhe, pessoal. Então, venho aqui, olha, faço um contorno incompleto. Agora é o momento dos detalhes, pessoal. Então, vamos voltar aqui, olha, só para acrescentar esses pequeninos detalhes. Para realçar aqui o branco ainda mais, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E nessa partezinha também, olha, se quiser mais destaque também. E agora, pessoal, vamos fazer algumas gotinhas nessa mesa também. E também, pessoal, venho aqui, olha, com o pincel D número 10, você pode utilizar aí qualquer número, pessoal, que vocês queiram para essa finalidade agora. Vamos fazer um leve reflexo aqui. Estou utilizando a cor areia, pessoal. Então, só puxo aqui assim, olha. E o pincel que eu estou utilizando é o D número 10, pessoal. Então, olha, venho, só puxo um pouquinho aqui, olha. E aí E aí E aí e passa um pouquinho aqui nessa mesa só para fazer um efeito também desta forma pessoal agora vou utilizar o pincel de número 8 vou utilizar o preto e utilizar o branco também para fazer as gotinhas aqui nessa mesa pessoal então vou utilizar aqui o pincel de número 8 pessoal com preto vem aqui olha um pouquinho na pontinha do pincel passo aqui olha e venho aqui pelo outro lado também é isso com preto pessoal talvez um vídeo não dê para perceber tanto que a mesa não está tão forte né no caso ela está com esse tom de jacarandá pessoal então talvez no vídeo fique bem apagadinho então vem aqui olha na dúvida vem com o pincelzinho zero aqui olha e passa aqui e principalmente para quem está começando quando tem medo de utilizar o pincel diretamente ó faz assim o formatinho depois volta com o pincel e aí e aí e aí e aí e aí e aí e mais um pouquinho de branco pessoal o ponto temos um pontinho aqui olha e se quiser pode fazer uma menor também e lá vou aqui o pincel pessoal e podemos vir aqui ó pontinha do pincel e aí e aí e aí e aí e aí Só para colocar um destaque também nessa mesa, pessoal. E aqui também, desse lado. E vai ficar assim, pessoal, essas gotinhas na nossa mesa. Agora, pessoal, vamos acrescentar alguns detalhes também. E para isso eu vou utilizar o branco, o amarelo ouro, o amarelo canário e também a cor areia, pessoal. Venho aqui com o pincelzinho zero, pessoal. E venho acrescentando aqui, olha, onde vai ter alguns trigos, pessoal. Então, acrescento mais ou menos desta forma. E venho aqui, olha, acrescentando assim, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não se preocupe, vamos voltar com o amarelo aqui para dar um destaque, pessoal. Se eu tivesse feito um fundo mais claro, não daria para pôr esses acabamentos, porque não chamariam tanto atenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E assim, pessoal, vamos fazendo, olha, até concluir. Não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Vamos fazendo juntos esse acabamento aqui, porque eu vou acrescentar mais em outras áreas também, pessoal. Então, com esse amarelo ouro, olha, vem passando, pessoal, olha. Só para realçar, olha, um pouquinho mais, trazendo esse tonzinho de amarelo ouro. Se for necessário, tire o excesso, pessoal. E aí E aí E aí Com um pouquinho de... Do amarelo ouro canário, pessoal, venho passando aqui, olha, bem na pontinha. E venho puxando assim, olha. Um detalhezinho bem discretinho. Um detalhezinho. Um detalhezinho. Um detalhezinho. Um detalhezinho. Um detalhezinho. Um detalhezinho. E olha como realça, pessoal, nesse fundo mais forte, vai tendo um destaque muito bonito. E olha como realça, pessoal. E pode usar um pouquinho de branco também, se quiser, só para dar destaque para algumas, olha. Só em um lado ou só do outro lado também, para ter um pouco mais de destaque. E olha como realça. Desta forma, pessoal. E assim, vamos acrescentando também em outras áreas do nosso tema, pessoal. Agora, pessoal, feito isso, eu venho aqui, olha, com o pincel, a cor areia também, olha. Passo o pincel aqui, olha, vai ficar bem suave. E venho aqui só para fazer esse leve reflexo, pessoal, para não ficar também muito fora do nosso tema aqui também. Tons bem suaves. E ficou desta forma, pessoal, o nosso tema. Não esqueça... Não esqueça de assinar o trabalho de vocês. Assim ficou a nossa mesa, pessoal. Ficou com um tom bem suave do jacarandá também. Aqui do outro lado da nossa mesa, os trigos, pessoal, também. Olha aqui essa partezinha de cima, o sombreamento bem suave. Só pegando assim nos cantinhos também. Aqui eu utilizei um pouco mais, né, porque vamos levar em consideração a sombra aqui da nossa cesta, pessoal. E aqui eu já fiz um pouco menos também desta forma. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, da aula de hoje. Se inscreva no canal. Compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Eu agradeço imensamente o carinho de todos vocês. Que cada um faça uma pintura maravilhosa. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.